Bom, seguinte senhores, eu ia dormir porque agora são exatamente 1h51 de segunda pra terça-feira, acabou o feriadão, aquela draga, aquela preguiça, aquela coisa de quem tem que acordar amanhã às 7 horas, porque às 7h30 tá no trabalho. Eu ia dormir, né, tava me preparando pra dormir já, agora eu tô aqui ajeitando essa gambiarra que eu tenho aqui no meu computador. Seguinte, mas aí eu vi um comentário do Fábio, o Fábio que tá sempre comentando aqui nos vídeos, e ele falou de correr com o Ultima GTR aqui na montanha, aqui em Bathurst. Aí eu falei, hum, acho que vai ser legal, hein, será que eu consigo chegar a 300 por hora na Crowner Street, que é uma retona, a reta oposta ali, umas 3 curvas antes da reta principal? Não sei. Então cá estamos nós pra talvez 6 voltinhas em Bathurst. Por que? Por que não, né? Quando você se perguntar por que eu devo fazer isso, você pensa, por que não fazer isso? Então, às vezes, bate um arrependimento. Bate, óbvio que bate. Mas a vida é feita de arrependimento, né? Amanhã, às 7 horas, 7 e meia da manhã, eu vou estar bravo, porque eu fiquei aqui até as duas e tanto gravando vídeo. Provavelmente. Mas o que importa é hoje. Pode ser que eu não acorde amanhã. Pode ser que esse vídeo nunca vá pro ar. Então, né? É isso aí. Isso aí já me perdi no pensamento. E vamos pagar o seguinte, em termos de configuração, são, acho que são 6 voltinhas aqui, são as mesmas configurações da última corrida, com esses últimas aqui. Últimas, última. Ah, meu Deus do céu. Na pista de Suzuka, que eu gravei no último vídeo. Só que eu coloquei 107% de dificuldade. Por quê? Porque eu sou bom demais, cara. Depois da minha vitória em Daytona, eu atingi um novo nível, que nem o Pierre Gasly tá tão empolgado assim, que nem eu tô. Ó, vamos ver quanto que eu chego. 387, 88, 390. Ai, meu Deus, fiquei olhando e esqueci de virar. 390 e tralala. Talvez chegue, talvez chegasse se eu tivesse um setup decente. Mas, caramba, delícia demais. Essa retinha é louca, cara, porque ela tem aquela curva pra direita antes ali, de ter uma freada de verdade. E ali, meu amigo, se eu tiver com um pouquinho menos de asa, o carro vai embora. Ui, 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 achei que eu ia rodar. Eu passei o freio mais pra trás do que eu deveria, já senti isso aqui. Então, tô freando que nem uma vozinha, dirigindo a Belina Verde. Belina Verde Oliva. indo no atacadão, comprar verdura, porque quarta é dia de comprar verdura. A gente vai de boinha, porque a habilidade já não ajuda também. O carro continua igualmente delicioso, o que prova que esse carro realmente é bom. E a pista de Bathurst, ela é interessante. Mas, ela é manhosa, né? Não. Ela é mal, complicadinha. Por exemplo, os caminhões. Eu gravei uns dois vídeos atrás. Não gostei muito, não. Meio que... Foi mais legal pela... Pela coisa pitoresca. Ui. Eu tô ficando pra trás já. Vamos concentrar aqui. Quantos reais vocês apostam que eu vou bater até o final da sexta volta? Aposto 2,99. Sem vácuo não chega. Mas, com vácuo, dá pra chegar nos 300. Sim, meu Deus do céu. É aquilo. O freio traseiro, ele é mais eficiente que o freio dianteiro. Muito dianteiro. Mas, se ele tiver muito traseiro, você vai ter que começar a frear muito cedo, porque se você frear mais em cima da curva, e colocar mais pressão no freio pro carro parar logo, sua traseira vai embora. E aí, já era. Ó. E aí, lá, já. Uhuhu. Essas extracionadinhas que dá... Se fosse no iRacing, eu estaria chorando no guardrail ou no muro, no caso aqui. Mas, no AMS2, elas são... um misto de bife acebolado da mãe. Com o coxinho de frango com catupiry, da cantina da escola. Uhuhu. Opa. Calma. Uh, meu Deus do céu. Nossa, como que eu não rodei ele? Eu não sei. Essa curva aqui que eu... Achei que eu ia bater. É difícil fazer ela certinho, porque... você precisa valorizar muito a saída dela. Coisa que eu não consigo fazer sempre. Porque ela dá pra essa retona aqui. Opa, meu querido. Você vai pra fora da pista, eu vou seguindo você aqui. Uh, muito bom. O pneu vai esquentando, né, meu amigo? O pneu quente... Aceita qualquer coisa. Fica lindo pra segurar esse carro. Um pouquinho, um pouquinho. Ó, muito gostoso. O momento é que uma... que uma das minhas luzes ficam piscando ali. Atrapalhando a estética do meu vídeo, que a única coisa boa que tem nesse canal é a estética que eu consigo colocar às vezes nos meus vídeos. Aí, se eu não tiver nem isso, por que que vão entrar aqui pra ver esse doido que corre há 20 anos em simulador e há 20 anos é ruim? Por que que vocês vão entrar aqui, né? Calma. Assim. Sabe quando vocês... fazem algo e falam... hum, sou bom nisso, hein? Parece que vem natural. Alguma coisa natural. Então, eu não sei, porque eu nunca fui bom em nada. Mas... imagino que seja assim quando a pessoa... corre de simulador pela primeira vez e meio que tudo se encaixa, sabe? Comigo nunca aconteceu. Mas deve ser da hora quando acontece. Ui! Acendeu a luz de novo. A parte boa... é que pensa assim... se o turco, que é ruim pra caramba, consegue se divertir... Eu também consigo. O importante é isso. Mentira, o importante é ganhar o campeonato e jogar na cara dos outros. mas se você não consegue ganhar o campeonato e jogar na cara dos outros, finge que o produto importante é se divertir. Ah, meu querido! Tá muito gostoso, cara. Fabião... Recomendação top. Ó! Esse carrinho, vou te falar também. Até em Monaco deve ser legal. A Batrist, ela é meio chatinha no alto da montanha ali e tudo. Eu acho ela mais chata na descida da montanha do que na subida. Só que ela não é uma pista de rua, uma pista... num circuito provisório típico, né? Ela é veloz, cara. Então, dá pra aproveitar um carrinho desse aqui. E assim, ao contrário dos trucões... dos trucões... dos trucão... aqui... a inteligência artificial é muito lenta nessa curva quanto talvez eu consiga passar alguém ali. Opa! Enfim, ao contrário dos trucões... o negócio aqui tem que ser um pouco mais preciso porque o carro é rápido. A descida aqui não é muito interessante. Podia ser melhor. Vamos ver quanto que pega. Eu tenho que dar uma esticada assim. Vamos ver se eu consigo colocar a velocidade. Depois, 290... Chegou a 290, eu acho. com medo de acelerar ali. O carro estava todo desequilibrado. Muito bom! Muito bom! É legal passar na... passar na reaceleração. As únicas coisas que eu fiz aqui de setup foi colocar um pouquinho mais de asa que estava, passar o freio mais pra trás e ajustar a calibragem do pneu. Além do combustível, né? Óbvio, combustível não conta. A calibragem do pneu, como eu queria um carro um pouquinho mais traseiro, pra ser um pouco mais a risco na hora de... de... imbicar pra curva, eu aumentei um pouco a calibragem na traseira pra deixar ela um pouquinho mais solta. Eu vi que isso ajudou a... impedir que o carro saísse um pouco de frente. Que eu senti... eu acho que ele estava saindo de frente. Numas voltinhas que eu dei ali. Eu tenho uma dificuldade atroz em saber se o carro sai de frente, se o carro sai de traseira, se o carro sai da pista, que às vezes eu estou dirigindo, o cara fala, não, Turco, você está fora da pista. Pô, cara, não percebi. Saiu da pista, eu não percebi. Imagina sair de traseira e sair de frente. Mas dentro dessa limitação gigantesca minha, eu achei que ele estava saindo de frente e eu acho que resolveu, ficou bom. Estou conseguindo até acompanhar aqui, ó. Brinca, brinca, Turco. Aqui é talento puro, meu amigo. Aqui é. Ó, mas não chega, hein. A asinha ali. Ui! Acho que eu exagerei um pouco na asa. Uh, uh, uh. Muito gostoso, senhores. Recomendação. Ah, não, 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 não. Ui! Desculpa. É isso aí. Recomendação do Fabião. Muito legal. Ele colocou ali. Vamos fazer esse carro subir a montanha. E a gente fez subir a montanha aqui. Eu vejo que posição que eu fiquei. Cadê? Ih, parou de funcionar? Não está funcionando. Não sei o que aconteceu. Talvez nem consiga colocar esse... Ah, que coisa. Não sei. Enfim, senhores. Não vamos saber a posição que eu terminei. Deixa eu ver. Ah, dá para ver aqui. Décima segunda posição. No mais, mais uma vez, recomendo esse... Automobilista 2. Recomendo esse carro. E agora sim, dá para recomendar esse combo aqui ao contrário da Fórmula Truck, da Copa Truck aqui em Batrist. Esse aqui dá para recomendar porque ficou muito legal. Senhores, mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência. Obrigado por ter assistido as minhas barbeiragens até o final. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Turco. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.